e boa noite boa noite a todos boa noite meninas estamos aí né começando hoje mais um livro um livro aí bem diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no canal né ela não começou com você né como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim nesse ciclo então vem aí um olhar que vai além do seu eu do nosso individual mas nos mostrando questões que herdamos e quando ele fala de herdar não é apenas o que aprendemos mas o que vem através da nossa genética da nossa ancestralidade e como melhorar tudo isso então já já a gente conta um pouquinho para vocês boa noite meninas vocês estão bem boa noite boa noite a todos boa noite meninas ai por aqui tá tudo bem também tá tudo ótimo graças a Deus e sabe o que eu acho mais legal nesse livro pelo menos agora no início é que a gente tá novamente trazendo a ciência né explicando toda essa parte mais diferente né que a gente não tá tão acostumado com a ciência falando né e é legal a gente ver a ciência mesmo comprovando porque quando a ciência comprova através de estudos mesmo de pesquisa as pessoas tendem a acreditar muito mais do que quando é simplesmente alguém falando que não tem uma pesquisa científica né isso isso para mim tem sido nossa assim muito legal é verdade boa noite boa tarde bom dia para você que assiste a gente em outro horário eu estou muito bem espero que vocês também gente falando um pouquinho desse livro eu achei maravilha fantástico lá que eu achei fantástico eu achei fantástico é para quem acompanha algumas outras lives viu que eu também estou escrevendo um livro das minhas experiências e conforme eu li esse livro no primeiro capítulo que ele conta como ele chegou no livro né é um realmente marco golman é um um escritor muito famoso pelos trabalhos com a constelação familiar, pelos trabalhos em terapia, de resgate mesmo, de depressão, de pessoas que realmente estavam com traumas muito fortes, e ele vai contando como ele chegou nisso, conforme ele contava, eu ria, que eu falava gente, é a minha história porque eu fui como ele assim, fui buscando tudo externo tentando achar o que que era, porque eu só queria curar, curar e aí quando ele chega no movimento interno, que aí ele descobre, caramba tudo que eu procurava fora já estava aqui dentro, que aí é quando a vida dele muda, é o que eu conto no livro, então eu vou contando nesses livros como é que eu cheguei nisso, mas assim, porque foi uma busca externa muito grande por retiros, por terapeutas por curas, por mesas, por energia, porque eu queria curar aquela dor que morava em mim, e aí o autor foi contando, meninas, não sei vocês, mas eu vi assim, quase que todo ser humano porque muito da base da nossa terapia quem faz, ou quem já ouviu falar e hoje, inclusive, tem se falado muito, é a criança ferida, né, então muitas das vezes o terapeuta fala assim olha pro seu pai, olha pra sua mãe e a gente não quer olhar porque a gente primeiro tem medo de julgar nosso pai e nossa mãe, né afinal foi quem nos deu a vida foi quem nos sustentou quem fez a gente ser o que é então a gente tem medo de olhar pra dor daquela criança enfrentar o que aquela criança viu como pai e mãe então conforme ele ia contando isso eu falava, caramba eu era muito assim eu lembro que na época eu escrevi carta pra vocês, né meninas escrevi pra vocês duas escrevi pro pai escrevi pra mãe assim, que era era a minha cura era tanta coisa que eu tinha olhado interno que eu falei, eu preciso escrever uma cartinha pra cada um de como eu estou me sentindo e aí eu li o autor assim, eu ficava em êxas eu falava, caramba outra pessoa igual existe uma comunidade de pessoas assim que foge do interno e vai pro externo eu achei muito bacana o livro fora que assim traz tudo que a gente já estuda que é a base de Bert Hellinger que é a constelação, né então realmente esse livro é riquíssimo se você não leu não comprou compra ou leia ou não perca nossas lives porque esse livro vai trazer muitas coisas interessantes e como o Carol trouxe de forma comprovada vocês já perceberam inclusive isso que os livros que a gente traz tem muito embasamento hoje ou na física quântica ou na epigenética então a gente tem trazido formas de realmente fazer com que você entenda que tá muito além só de fé de espiritualidade de crença mas de uma coisa que a espiritualidade já permitiu ser comprovada pelo homem justamente porque o homem ele precisa ver pra crer então esse livro ele te traz toda a justificativa do porquê que você herda as coisas dos seus pais não é só ah porque Bert Hellinger disse não ele traz realmente como funciona no organismo humano como é passado esse trauma então é bem bacana vale a pena ficar na nossa live até o final exatamente eu acho que é válido só reforçar o que você trouxe introduzir o pessoal no que vai abordar esse livro ele começa o livro com uma citação quem olha pra fora sonha quem olha pra dentro desperta uma citação muito famosa de Jung né e porém Tô até você trouxe a gente tá olhando pra fora buscando porque muitas vezes a gente não consegue olhar pra dentro sozinha então pra você olhar pra dentro hoje você precisou olhar pra fora ter ajuda profissional né pra que então você conseguisse eu falo que é igual boneca russa já viram aquelas bonecas né que são várias dentro então a gente tira uma primeira camada uuuh peraí tem uma Karininha aqui tem uma Karol tem uma Camilinha né então tá e a gente tira mais uma camada mais uma camada até a gente chegar na última bonequinha que é a nossa essência então muitas vezes quando o Jung traz essa frase né quem olha pra fora sonha né e quem olha pra dentro desperta eu acho que a gente reforça isso olhar pra fora não é só eu olhar de repente pro meu pai pra minha mãe pro meu companheiro pro meu filho pro meu trabalho né porque aí eu tô olhando só pra fora mas é olhar pra esse contexto todo e no que ele reflete dentro de mim porque no final tudo que eu crio externamente é um reflexo do que está interno então eu entendo que as ferramentas que nós temos hoje são mecanismos pra nos ajudar a olhar pra dentro mas não é fácil né não é um movimento simples é algo que a gente já conversa aqui no canal há quase um ano né dessa dificuldade que nós temos de olhar pra dentro de assumir que não somos vítimas e somos protagonistas da nossa vida né e aqui o que é muito rico explicando é pra vocês introduzindo no livro é que ele vem mostrar que a sua vida hoje não é resultado apenas das suas escolhas e das suas ações nessa vida mas que a sua vida ela também tem um impacto herdado pelas gerações anteriores né então onde você está hoje algumas dificuldades que você enfrenta hoje não são apenas pelas suas ações mas talvez seja uma dificuldade da sua mãe do seu pai do seu avô e de várias outras né ancestralidades nós podemos chegar até sete ancestrais antes de nós influenciando impactando a nossa vida e o que é bacana nesse livro é que ele vai trazer o olhar da constelação familiar que ganhou o mercado né que se tornou aí nos últimos cinco anos uma grande ferramenta de curas que vem transformando demais a vida das pessoas né mas ele vem trazer o olhar da epigenética então ele traz vários estudos da parte biológica da mudança no nosso gene né no quanto o nosso DNA é afetado pelo trauma familiar de uma mãe de uma avó né e assim por diante não só lógico a psicologia já mostra quem eu sou reflete quem meu pai é quem minha mãe é porque é o que eu aprendi com eles mas esse livro vem mostrar que está além do aprendizado está vinculado ao que nós herdamos além do seu da cor dos seus olhos do estilo do seu cabelo da cor da sua pele da sua estrutura física nós herdamos traumas nós herdamos uma dificuldade financeira uma dificuldade de relacionamento né nós herdamos impactos né que a nossa família que a nossa ancestralidade viveu e ele traz muitos exemplos assim muitas pesquisas lindas mostrando esse movimento já no útero né da mãe o quanto a gente vai herdando e vai mostrando várias pesquisas assim com mapeamento cerebral com encefalograma encefalograma né então ele vai contextualizando o tempo todo com pesquisas né com a ciência mostrando o que a constelação veio trazer através de Bert Hellinger né exato e trazendo até aqui já a introdução também com a pergunta de Gil né ela até traz aqui e é assim que a gente vai introduzir também esse livro ela traz aqui Karina e o ser humano enquanto construção do meio esse livro como vocês podem ver até na capa é o desenho de um DNA e hoje tanto a epigenética quanto a física quântica explica isso que Karina falou como que nós herdamos e ao mesmo tempo também explica Gil essa influência que o meio tem em nós seres humanos antigamente quando se começou o genoma humano ou seja o estudo do DNA apenas 2% das moléculas de DNA eram analisadas os outros 98% eram chamados pelos cientistas de DNA lixo porque não se conseguia descobrir o que ele levava de construção para o corpo eles descobriram que apenas 2% daquelas fitas de DNA eram do nosso pai e da nossa mãe eram os cromossomos que a gente estuda na escola esses outros 98% passaram a ser estudados pela epigenética a epigenética é uma nova linha de ciência que também estuda o genoma humano e aí é onde entra a resposta da sua pergunta Gil a epigenética descobriu que esses 98% não eram lixos só porque eles eram mutáveis porque como eles estavam sempre em transformação os cientistas entendiam que eles não eram herdados então eles não geravam uma herança nos filhos por isso que não foi estudado a epigenética então decidiu entender esses 98% e descobriu que além dos 2% que a gente herda de gêneros familiares os outros 98% é a construção do meio então eu Camille eu sou formada pela minha genética papai, mamãe, avós, bisavó tataravós que é o que nós vamos focar nesse livro mas os outros 98% são as minhas crenças são os meus pensamentos são as minhas emoções é o meu sistema parasimpático e simpático que vive em luta e em fuga é as minhas mudanças climáticas e por que que isso acontece? por causa da evolução da espécie para que possa ocorrer a mutação genética que Darwin falava muito disso é preciso que o DNA seja maleável se ele fosse 100% da maneira como eu herdo eu não mutaria com o tempo e assim eu não sairia da época dos homens da caverna e chegaria até a geração de hoje do ser humano então nós éramos homens extremamente peludos nós éramos homens das cabeças maiores nós éramos homens de alto impacto de calor porque nós estávamos vindo da transição da época dinossauro então essa mutação é necessária então realmente é isso que você falou Gil nós somos a genética mas nós também somos a construção do meio porque somos seres em mutação iniciando agora a parte do nosso livro eu vou explicar um pouquinho eu quero só fazer um complemento em cima dessa fala da Gil e da sua explicação hoje é algo bem antigo que a psicologia já mostra e ela diz que nós somos o que? bio psicossocial e agora espiritual então assim um não exclui o outro e é a coisa mais linda que a gente aprende com a constelação é que tudo é inclusão então ou seja a Camille trouxe essa explicação do autor da questão da epigenética do nosso DNA mas algo bem antigo que a psicologia já mostra que nós temos o biológico nós temos o psicológico que é a nossa mente nós temos ali o social que é o meio ele tem uma grande interferência e agora nós temos aí um quarto pilar que é o espiritual então ou seja um não exclui o outro mas agora nós estamos começando a mostrar que não é só a sua mente ou só a sua genética mas que nós temos uma espiritualidade um comportamento e traumas traumas vivenciados ali que são herdados e são repetidos também então eu acho que isso é muito importante para todos que nos seguem aqui que a gente traz a nossa mensagem compartilha o estudo dos livros é que a gente vive essa ideia do biopsychosocial e agora espiritual a gente acredita nesta composição de pilares para entender o nosso movimento enquanto ser humano até dentro da linha espiritual nós já trouxemos vários estudos aqui que é algo que a gente explora bastante e a parte biológica é algo que ele cita que ele reforça bastante nesse livro só para reforçar e nós temos estudado muito esses corpos na verdade nós seres humanos nós somos feitos de sete corpos não vou adentrar aqui nele para que a gente não fuja da live mas a gente tem esse corpo físico nós temos o corpo etérico que é o nosso campo de energia nós temos o campo emocional nós temos o campo mental e temos o corpo rúdico e ático que é a nossa parte mais evoluída então um não escolhe o outro enquanto eu tenho uma evolução espiritual eu também tenho uma evolução do corpo físico também tem que ter uma evolução do meu campo emocional eu tenho que ter evolução do meu campo mental então essa é a beleza da gente ampliar a nossa perspectiva porque quando a gente fica muito preso na caixinha aí eu só acredito naquilo que a tal igreja diz ou que tal centro diz ou que tal filosofia diz eu acabo ficando muito restrito enquanto a vida na verdade ela é uma completa misticidade é difícil a gente poder definir o que é vida sendo que a gente é um somatório de corpos mas entrando então um pouco nessa parte biológica eu fiquei acabando com essa parte de trazer para vocês um pouco do conceito porque eu não sei eu sou assim para que eu possa confiar em algo eu preciso entender como esse algo funciona eu não gosto quando as pessoas só jogam para mim um assunto sem me justificar esse assunto sem me trazer como ele funciona então por isso que a gente vai começar até pelo capítulo 2 do livro que é onde ele explica como funciona essa herança Camille mas isso eu sei é óbvio eu herdo 50% papai 50% mamãe eu aprendi isso desde a escola não vai muito além disso e por que vai muito além? eu quero que vocês imaginem assim quando eu nasço eu pego a genética física do meu pai e da minha mãe ok isso todo mundo sabe cabelo cor de pele olhos a parte da estrutura física ok isso é clássico é os cromossomos que a gente estuda agora eu quero que vocês visualizem algo muito maior quero que vocês visualizem uma mulher grávida essa mulher grávida vai passando o tempo se coloca lá com 5 ou 6 meses 5 ou 6 meses essa mulher já está com o feto quase que praticamente formado certo? então eu tenho uma mulher e um bebê esse bebê quando já está no quinto a sexto mês de gestação já está quase que completo então o órgão reprodutório daquele bebê já foi formado ou seja os ovários e os óvulos na menininha e os espermas e o sacro escrotal no menininho então eu tenho uma mulher e um bebê com órgão reprodutório formado esse órgão reprodutório é você porque aquele óvulo ou aquele esperma vai gerar um ser que futuramente é você então você tem uma única pessoa com 3 gerações dentro dela ela tem a geração dela a geração do filho dela que ela está carregando e o filho dela já criou a terceira geração porque já tem os órgãos reprodutórios feitos então dentro da minha barriga como mulher quando eu estou gestando eu estou com 3 gerações a minha a do meu filho e a do meu neto entende como a genética é forte então essa criança não só acho que um exemplo que fica claro nisso é assim a minha avó quando estava grávida já estava o que minha avó viveu já estava impactando na minha mãe e já estava impactando em mim antes mesmo de eu ser formada na junção com o espermatozoide do meu pai porque nós estamos falando dessa conexão através do esperma do óvulo isso também se inclui no homem então ou seja isso que a Camila está trazendo é que a biologia através da epigenética mostra gente você consegue imaginar isso para mim é muito distante imaginar que a minha avó quando estava grávida da minha mãe tudo bem porque minha mãe estava ali na barriga dela vivenciando as emoções sendo formada mas minha mãe enquanto ainda era um feto parte dos cromossomos dela ali da questão dos ovários dela que estavam se formando já estava criando as moléculas as memórias que eu viveria que a Caroline viveria que a Camila viveria e se tivesse sido mais irmãos é muito forte e por que que isso acontece Karina porque aquele feto quando ele cria o órgão reprodutório dele que é os ovos e os ovários por exemplo da mulher que é o que vai gerir eles não mudam os ovos não são reconstruídos ou recriados na mulher então a partir do momento que a mulher cria o órgão reprodutório dela ali aquele feto com 5 ou 6 meses construiu o órgão reprodutório dele aqueles ovos não mudam a mulher sempre vai ter os mesmos óvulos até o final da vida dela então aquele óvulo é você entende então o que Karina falou tudo que aquela vó tava sentindo gerou nas células da mãe que gerou nas células do filho que é você ah Camila mas aí a Karina falou ah das emoções dos traumas por que que isso ia passar então tá você entendeu a primeira parte que é genético dentro da sua avó mora a sua mãe também mora você então você já pegou três gerações só aqui lembrando que a sua avó é a mesma coisa sua avó um dia foi as células do feto da mãe dela que tava dentro da botela entende como tudo vai puxando e repassando a gente vai herdando vai herdando herdando ah beleza Camila mas isso é uma questão só genética ah eu herdei as coisas da minha avó o cabelo liso dela ou a cor dela e tal não você vai herdar também o que ela sentiu durante a gravidez nossa como assim vou te explicar lembra na escola quando você estudava célula ou lembra do nosso livro do Wallace Lima que a gente estudou sobre física quântica o que que é a célula nada mais do que um conjunto de energia nós vimos que célula é próton elétron e nêutron e se o corpo inteiro é feito de células ou seja todos os seus órgãos toda a sua estrutura física de geral tudo é feito de célula porque tudo é feito de átomo então tudo é feito de energia então quando aquela avó passou as células para criar a filha dela na barriga aquelas células estavam o que? cheias de energia e sentimento é o que? energia então se aquela avó estava sentindo medo era abusada pelo marido era violentada pela sociedade porque ela não tinha direito de fala ela não podia se vestir como ela me entendesse ou ela teve um aborto anterior todas as emoções são passadas da concepção até o nascimento daquela criança porque está nas mesmas células então o que a tua avó sentia passou para a tua mãe que passou para você que vai passar para os seus filhos e assim por diante e a mesma coisa lá atrás então eu quero que hoje a partir de hoje o estudo desse livro você se baseia nisso você recebe não só a genética dos seus pais dos seus avós bisavós e tudo mais mas você recebe toda a carga energética porque DNA nada mais é que conjunto de moléculas que nada mais é que conjunto de células que nada mais é que conjunto de átomos e átomos nada mais é do que energia então vamos sair da caixinha hoje e vamos começar a entender um pouquinho disso porque aí você vai entender muito dos seus traumas ficou claro meninas a minha explicação? porque é difícil a gente explicar uma área que não é nossa mas assim tentei ser clara no possível vou dizer que ficou mais claro do que o livro é porque já é uma coisa que eu estudo muito eu sou uma pessoa que eu preciso entender a origem das coisas pra que elas façam sentido e dê um salto quântico na minha vida eu precisei entender como funcionava o corpo como que eu recebia energia da minha avó e do meu avô sendo que era uma pessoa totalmente diferente e realmente foi nessa busca que o autor traz de buscar a minha cura a minha dor mesmo e eu descobri que eu era lotada meu quadril puxava avô meu intestino puxava irmão puxava outro bisavô e olha tudo meu corpo inteiro era um psicossomático familiar então eu precisei entender esse universo pra poder curar algumas dores daqui meninas tem uma logo a abertura desse capítulo que fala das três gerações que ele cita Jung eu gostaria de ler pro pessoal porque eu acho que transmite e traduz tudo isso que a Camille trouxe ele coloca assim tenho a forte impressão de estar sobre influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem respostas por parte dos meus pais dos meus avós e de outros antepassados muitas vezes parece haver numa família um karma que se transmite de pais para os filhos sempre sempre pensei que teria de responder a questões que o destino já propuser era meus antepassados e sem que meus antepassados tivessem dado alguma resposta ou melhor hoje eu deveria terminar ou simplesmente prosseguir tratando de problemas que em épocas anteriores havia sido deixado suspenso então ele vem mostrar essa é uma citação de Jung mostrando que nós viemos para dar solução em tópicos que os nossos pais avós não conseguiram resolver e quanto mais eu resolvo neste momento mais eu libero o meu DNA a minha a minha genética a minha energia ancestral para que meu filho para que meus netos porque nesse exemplo que a Camille citou das três gerações quando eu estava grávida eu estava gerando já impacto na vida do meu filho e impacto na vida do meu neto eu nem sei se eu vou ter neto e eu já estava impactando na vida do bichinho gente que eu nem sei se vai nascer olha o impacto disso a minha bisavó gerou um impacto na minha avó e gerou um impacto na minha mãe então assim são coisas muito antigas e o que é bonito é que ele começa o livro contando né Carol da história dele que ele foi para esse movimento porque ele teve uma enxaqueca né e nessa enxaqueca ele perdeu a visão e simplesmente a visão dele não voltou então ele ficou cego por alguns anos fez um movimento de muita busca muita busca de todos os tipos ele até relata algumas experiências ali bem intensas em busca dessa cura e aí um dia dois movimentos que foram importantes na busca da cura dele né um dos movimentos ele ouviu de um monge né ele foi ficou horas na fila esperando um monge para dar a resposta para ele quando ele chegou lá o monge simplesmente olhou para ele e disse assim vá para casa ele já estava há muitos anos longe de casa dois, três anos ali nessa busca e o monge disse volte para casa vá se curar vai se reconectar com o seu pai e sua mãe ele saiu possesso ele conta ele falou assim pô fiquei horas na fila esperando para ele falar assim volte para eu resolver com os meus pais eu já sou um homem grande resolvido eu não tenho nada para resolver muito melhor que meus pais muito melhor que meus pais julgou evoluído né ele não contente foi procurar um outro especialista um outro guru chegou lá o guru algum tempinho depois disse exatamente a mesma coisa volte para casa e vá se reconectar com os seus pais e aí ele para no movimento ele decide seguir ele fala pô segunda pessoa que me diz exatamente a mesma coisa vamos lá vamos olhar para isso eu quero voltar a enxergar e nesse movimento ele começa a relatar o desafio que ele tinha de conexão com a mãe ao ponto da mãe abraçá-lo e ele se sentir em pânico sufocando de angústia de agonia como se ela estivesse apertando ele de um ponto que ele não conseguia ficar naquele abraço e disso ao longo desses anos ele para de se preocupar com a cegueira ele fala assim a cegueira se tornou irrelevante e ele vai olhar para outras coisas e nesse contato com a mãe ele vai descobrindo algumas histórias uma história do parto dela uma história de quando ele tinha dois aninhos que ela precisou se ausentar e ali ele foi percebendo que alguns impactos que ele viveu na infância foram quebrando esse elo esse vínculo maternal criaram uma ruptura e com isso ele rompeu a conexão tanto com a mãe quanto com o pai e aí ele relata um pouco dessa experiência de voltar para o seu seio familiar e se reconectar e aí tem uma fala que eu marquei aqui que eu achei muito linda gente essa fala mexeu muito comigo que ele disse assim que ele percebeu vou ler nas palavras dele eu percebi que minha capacidade de receber amor alheio estava relacionada a minha capacidade de receber amor materno eu achei isso de uma profundidade porque quantas vezes a gente tem dificuldade de receber de aceitar que a gente merece de receber o amor do próximo de receber o amor da vida e aí ele vai fazendo a ligação que se eu não conseguir receber o amor da minha mãe que é o primeiro vínculo que eu tenho como eu vou conseguir receber o amor do mundo então olha a importância de nós nos reconectarmos com a nossa mãe e o nosso pai só que aqui ele vai trazendo que são coisas muito inconscientes são coisas muito profundas e aí ele relata até uma história uma parte da história da mãe dele que a mãe dele perdeu a mãe muito nova então a mãe a mãe dele não teve contato com a avó então a mãe não teve o carinho maternal então pra ela foi um desafio também ser mãe então olha o quanto a gente já vai buscando a ancestralidade e refletindo nele mas olha que grau de profundidade memórias que ficaram ali e que em algum momento ele não conseguiu se reconectar com a própria vida tanto que quando ele fica cego ele abandona a família ele larga o casamento ele larga tudo em prol de buscar esta cura ou seja as pessoas que seriam a família dele a ponte a força ele simplesmente larga aproveite ainda estamos aqui nossa mãe colocando eu aproveito eu já corri atrás do meu pai da minha mãe nessa cura não está escrita hoje eu me sinto abençoada mesmo Carol e conta um pouquinho também sobre você como foi a sua entrada também nesse universo de se sentir que está verdando quando você descobriu a constelação familiar quando você começou a se olhar frente ao pai frente à mãe como foi para você junto com o que o autor fala do livro olha para mim foi um pouco mais tarde eu demorei um pouco mais para entrar nesse mundo nesse universo mas o dia eu ouvia muito sobre a constelação familiar sobre tudo mas eu não entendia nada do que era constelação familiar nada 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 mesmo e eu era bem naquela descrente não acreditava só o que eu via isso daí é tudo balela por isso que por um lado eu vendo a ciência explicando ela tem me ajudado por mais que eu já acredito já estudo sobre a constelação torna muito mais real para mim sabe eu ver realmente as pesquisas os estudos e eu hoje lendo o livro eu vi a parte do bebê dessa ruptura que às vezes tem entre uma mãe e um filho porque que a criança quando nasce ela é tirada perto da mãe parece que ela está morrendo e ela chora ela berra ela berra porque ela quer a mãe dela mas tudo isso tem esse vínculo já desde a gravidez desde o útero toda essa essa emaranhada ali não seria uma emaranhada mas toda essa mistura ali dentro de emoções de sentimentos e para a criança para o bebê é realmente como se fosse uma morte você me tirou da minha mãe eu vou morrer porque ele estava acostumado a se alimentar a tudo todo o processo de desenvolvimento dele dentro da barriga era junto com a mãe então por isso que é tão forte por isso que e aí ele veio trazendo estudos até mesmo que eles fizeram com ratos que eles foram mostrando de como que os ratos foram lidando com essa ruptura mesmo de tirar de perto da mãe às vezes eles eram criados ali ficavam três horas por dia só com a mãe e eles começaram a ter a longo prazo depressão e eles foram percebendo que isso foi passando para outras gerações como que a gente vê que o primeiro o primeiro amor realmente de uma criança é o da mãe né é esse amor materno então quando eu li a história dele eu vi a parte dele falando dessa reconexão com a mãe de que ele se sentia preso amarrado eu falei gente era muito é muito forte e isso muitas vezes na maioria das vezes acontece inconscientemente a gente não tem consciência de que aquilo está acontecendo por algo que aconteceu no nosso passado até mesmo porque muitas das nossas memórias até os dois três anos a gente não tem consciente a gente não consegue falar né é tudo mais do inconsciente então muitas das nossas coisas e aí foi ficando mais claro gente como que a gente tem padrões às vezes que a gente traz e não só da nossa mãe mas dos nossos avós das gestões anteriores como a gente vem carregando e ele traz histórias de pessoas que que tornaram isso consciente muitas vezes ele trouxe um caso de um menino que tinha 19 anos e ele não conseguia dormir ele tinha uma insônia quando ele fez 19 anos ele não conseguia dormir à noite ele começou a ficar mal né fisicamente psicologicamente ele sentia muito frio muito frio ele se cobria e ele não conseguia passar aquele frio dele né e todos os dias da noite era a mesma coisa até que ele foi tentar entender com o autor né o que que estava acontecendo com ele e foi aí que ele descobriu que ele tinha um tio dele com 19 anos que tinha falecido congelado então pra ele a partir do momento que ele fez os 19 anos ele deu lugar ao tio dele a mesma situação que aconteceu ele deu lugar a esse acontecimento então ele sentia a mesma coisa do frio e dormir pra ele era como se ele fosse se entregar à morte então às vezes existem situações com a gente que a gente acha que é por alguma situação nossa mesmo alguma vivência alguma experiência que a gente teve no momento presente e muitas vezes em algumas situações não é no nosso momento presente sim desse inconsciente que a gente traz de gerações de traumas que nossos pais nossos avós sofreram e aí ele explica que muitas coisas a gente consegue falar como que é a experiência que foi mas tem outras coisas que a gente só consegue às vezes reagir diante de alguma coisa parecida mas a gente não sabe explicar por que a gente está agindo daquela maneira a gente simplesmente age mas sem saber o motivo e aí é o que ele vai mostrando que é essa parte mais inconsciente e tem até uma famosa frase do Jung que ele diz enquanto a gente não tornar consciente o nosso inconsciente a gente sempre vai chamar de destino porque você não sabe o que está por trás do nosso inconsciente e eu falo eu fui ficando mais apaixonada então eu falo gente é cada dia é muito super e tem um ponto que vale muito reforçar que até sete gerações anteriores a nossa podem estar influenciando a nossa vida então assim a primeira geração que a gente vê ali pai e mãe é mais forte porque é mais próximo mas algo que aconteceu com o nosso bisavô pode estar afetando no hoje como a história desse rapaz que com 19 anos a sua alma a sua memória celular ativou uma memória de um tio muito próximo da família que tinha morrido congelado e assim é legal porque eles vão fazendo vários estudos ali pela parte da epigenética com pessoas que viveram no holocausto uma mãe que viveu no holocausto quando isso afetava um neto um judeu em Ruanda eles fizeram estudos de quem passou por aqueles traumas da guerra então assim o quanto já está comprovando exatamente comprovando tudo isso né exato e falando um pouquinho agora de questões práticas como que você pode descobrir isso primeiro você pode fazer uma busca com a sua própria família que foi o que nós fizemos então assim nós conversamos com os parentes que ainda estavam vivos pais avós e fomos buscando ali olha como que foi fulano como que foi ciclano tudo que for traumático é preciso ser olhado por quê? porque como ele foi passado pra você chega uma hora que a geração precisa pôr um fim àquele trauma precisa interromper aquele círculo aquele padrão vicioso então você pode procurar com seus familiares assassinatos abortos perda prematura de filho injustiças indiferenças desigualdades você pode ir investigando com a sua família e ir sentindo como aquilo faz parte em você e o livro ele traz muitas questões do autor assim como Carolina trouxe desse caso de 19 anos de uma outra moça adolescente que queria se suicidar e o quanto estava ligado com a avó dela então ele traz muitas essas questões práticas da herança por isso que é importante a gente conhecer porque lembra que você já veio dos óvulos e ovários da sua mãe que são imutáveis desde quando ela foi formada na barriga da sua avó então aquele núcleo seu já foi passado já está dentro de você o espermatozoide do nosso pai que é mutável ele sim está sempre criando e se recriando o tempo todo então essa é a nossa parte que nos leva à construção conforme o meio que o nosso pai estava naquele momento nós somos feitos dessa junção no nosso caso por exemplo nós três nós começamos com investigações assim e hoje nos tornamos inclusive consteladoras familiares e quando eu comecei essa investigação eu não comecei nem com a constelação eu comecei com a tem a biomecânica e tem a microfisioterapia para quem não conhece são duas linhagens que conseguem descobrir através do toque do seu corpo físico memórias gravadas na sua genética e uma delas foi bem numa época em que eu tinha uma inflamação muito forte no quadril de bursite e tendinite que me gerou bem na época em que eu prestava concurso e quando eu fui fazer isso essa pessoa sem nem me conhecer não havia contado nada sequer havia levado as minhas doenças para ela ela falou assim olha você é uma pessoa que tende a ter muitas inflamações como bursite tendinite e isso vem muito de tal 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 de fulano de tal da sua família ela nem me conhecia nem conhecia minha família nem nada e na época eu lembro que eu ainda fui conversar com o meu pai que era um familiar paterno eu falei pai o fulano de tal era assim me fala um pouquinho ele falou nossa filha realmente o fulano era assim né ele tinha todos esses acontecimentos do que aconteceu com a família tal 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 e eu estava com aquela memória aquela aquela célula daquele ser do meu antepassado que passou pra mim foi ativado no momento em que eu vivi algo parecido então no momento em que eu estava com aquele trauma do medo da angústia de não conseguir seguir pra frente inflamou meu quadril eu ativei aquela memória em mim de não conseguir ir pra frente de me sentir incapaz de me sentir pequena senti que eu nunca ia conseguir passar num concurso mexeu muito com o meu emocional e ativou aquilo em mim então eu trouxe uma crença dele eu trouxe uma crença comigo porque é importante a gente lembrar que tudo que você traz de emaranhado com seus antepassados é porque está conectado com você faz parte da sua cura então tudo que eu trouxe que eu honro os meus antepassados por lealdade olha só leal a fulano a ciclana beltrano e vou trazer isso pro meu corpo eu trago porque tem ressonância comigo eu não vou trazer de forma aleatória eu vou trazer a ressonância ou pela síndrome da salvadora porque eu acho que eu vou salvar minha família toda então eu saio pegando fardo de todo mundo porque eu sou a curadora da família ou porque aquilo ressoa comigo e nesse caso específico desse ser desse antepassado ressoava muito comigo eu estava me sentindo exatamente como esse antepassado se sentiu em vida então eu acabei dando um lugar pra ele através de mim e como que isso melhorou quando eu consegui acolher esse momento em mim então como é que você pode se curar de uma herança Camille mas é genético é herança tá preso ali nunca mais vai mudar nunca mais vai sair de mim não lembra dos outros 98% do seu DNA que é mutado daqueles que tá sempre transformando a sua célula conforme o meio então se o seu meio muda se você toma consciência de que você está transmitindo uma mesma ação um mesmo pensamento uma mesma vontade de um antepassado você pode tomar a atitude de fazer diferente olha antepassado eu acolho você eu acolho a sua dor de ter acontecido tal coisa mas agora eu escolho fazer diferente eu sou capaz de viver uma vida diferente fica com o que é seu que eu fico com o que é meu e vou seguir a minha vida de forma diferente e aí só de você tomar consciência você já começa a curar e de acordo com o Bert Helling o que esses antepassados querem é uma cura então a partir do momento que eu consigo curar aqui no final da linha então você imagina uma árvore se a raiz tá podre o caule todo e a copa toda tá podre se eu começo a curar a raizinha aqui então se eu tô lá fazendo a cura olhando pros meus antepassados acolhendo qualquer tipo de atitude até mesmo o assassino o violento o agressor o que abortou o que matou o que xingou todos todo mundo tem um lugar porque ele faz parte da sua genética independentemente das atitudes dele você só existe porque ele existiu antes então se eu vou curando essa raiz o que acontece com o tronco o que acontece com a copa vai ocorrendo a cura da sua árvore genealógica então é por isso que é importante a gente olhar pra essa parte da herança não é fácil principalmente dar um lugar para antepassados que de acordo com a sociedade fez algo horrível fez algo errado mas ainda assim você existe por causa dele dar um lugar não significa voltar a conversar não significa dizer eu te amo significa apenas aceitar as coisas como elas foram não cabe a mim julgar meu avô meu bisavô meu tataravô eu julguei muito um tataravô nosso eu nem conhecia mas a ação dele quando a gente descobriu estava impactando tanto na vida da nossa família que quando eu descobri era uma luta minha interna eu senti tanta raiva eu me permiti sentir raiva eu senti raiva eu xinguei eu briguei com ele eu falei que eu não ia perdoar ele eu permiti que o meu lado humano sombrio fosse exposto para mim mesmo eu não escondi porque o problema é que a gente esconde a gente tem medo de sentir ódio como se isso fosse errado não sinta e assuma para você eu estou bronqueada eu falava para ele eu estou bronqueada com você eu não te perdoo porque para mim isso que você fez é inaceitável com o tempo mas eu sempre falava mas estou aberta universo estou aberta para no momento certo as coisas acontecerem eu me abri e com o tempo aquilo foi entrando na constelação ele aparecia para conversar na constelação o movimento foi acontecendo a cura foi acontecendo e eu consegui acolher ele e foi o momento em que aconteceu um ato na minha vida que me mostrou que eu havia acolhido que foi pá eu ganhei tal coisa na minha vida eu falei caramba consegui acolher esse ser consegui uma cura para minha família com esse acolhimento então é esse ato progresso tá a aceitação ela não é fácil porque nós humanos somos julgadores mas se você tiver disposto a soltar esse peso a vida vai se encarregar de te ajudar pode ter certeza meninas o legal é de falar também é que não significa que é porque você é filho da mesma mãe do mesmo pai ou vive no mesmo ambiente foi criada da mesma maneira que cada um vai carregar a mesma dor que o outro carrega nesse caso a Camille carregou muitas das dores dos nossos antepassados mais do que eu e a Karina assim ao olho que você veja porque pode ser que a gente tenha todos nós trazemos traumas né todos nós carregamos algum tipo de trauma mas muitas vezes o nosso não é tão consciente quanto da Camille que ela acabou descobrindo e isso pode acontecer em todas as famílias né cada um pode estar trazendo dando lugar a alguma situação algum trauma que aconteceu na família então necessariamente todos vão carregar as mesmas dores né e outra coisa que eu me lembrei aqui é da parte que ele fala dessa parte do inconsciente mesmo que você falou e a respeito de que muitas das coisas que a gente carrega é inconsciente porque a gente fica com medo às vezes de olhar porque olhar para as dores não é fácil não é uma situação sozinha né ela é difícil mas eles falam que a partir do momento que você deu o primeiro passo se você tornou consciente algum trauma que você vem carregando alguma dor que você vem trazendo da sua família esse é o primeiro passo para a cura é você realmente tornar consciente que a partir do momento que você entendeu você se conscientizou daquele trauma na família é o primeiro passo para a gente poder realmente se curar e deixar isso não deixar para trás no sentido de nunca mais lembrar mas de você lembrar sem sentir aquela dor de você entender de você acolher a situação que aconteceu na sua família exatamente Carol hoje está impossível querendo ficar na live fala oi pastinha ela passa aqui o tempo todo me perdoe vocês que estão assistindo mas hoje ela está no brude está inquieta o Carol tem uma fala de Freud que ele cita no livro que ele diz assim Freud já tinha identificado esse padrão a reencenação traumática ou a compulsão a repetição é uma tentativa do inconsciente de repetir o que não foi resolvido para que possamos solucioná-lo então ele cita Jung logo na sequência e que o que permanece inconsciente não se dissipa mas reaparece em nossa vida como destino ou sorte como você tinha citado então nós continuaremos repetindo nossos padrões inconscientes até que tragamos luz a consciência então dentro do livro ele vai abordando vários pontos de resolução ele traz esse ponto que a Camille bem abordou sobre a inclusão de tudo e todos incluir os que nos magoaram incluir que na verdade não tem vítima e algoz mas incluir tudo desde um aborto um assassinato um crime uma pessoa excluída então ele vai falando dessa importância de incluir todos ele traz também um ponto bem legal que ele vai explorar mais ao longo do livro que eu acredito que é riquíssimo que é o poder da linguagem então a gente começa a dizer assim eu estou muito cansada estou muito cansada estou farta disso essa é uma fala realmente sua será que essa não está sendo uma linguagem repetida por algum dos seus ancestrais e no próximo encontro a gente vai trazer um capítulo inteiro dele de perguntas que vão nos ajudar a identificar que vínculo que eu rompi com a minha ancestralidade o que eu posso estar repetindo nesse ímpeto que a Camille bem trouxe da gente e pesquisando a nossa árvore genealógica e entendendo as nossas vivências para que a gente possa dar luz nesses segredos no que está oculto e então solucionar e poder nos curar ainda desses traumas que são herdados então no próximo encontro a gente vai explorar mais essa ferramenta da linguagem de pesquisa da nossa árvore genealógica então assim é riquíssimo para que a gente tenha esses insights essas viradinhas de chave e outro só finalizando aqui dois outros pontos que ele traz como cura é o quanto a nossa doença ela é um presente ela é um grande professor ele vai abordar bastante isso já vem da constelação e ele ainda cita assim a minha cegueira foi o meu maior professor porque a doença ela vem dar luz em algo que não foi visto então todo sintoma físico ele vem para que nos faça olhar para algo na nossa dinâmica familiar na nossa ancestralidade que não foi visto que eu se eu estou doente eu preciso olhar para aquilo e identificar o que está conectando com a minha história então ele vem trazer esse olhar então se hoje você passa por alguma dificuldade de saúde física se permita se permita olhar para ela e perguntar a doença o que você quer me mostrar o que eu preciso aprender com você o que eu preciso enxergar que eu ainda não estou enxergando é um ponto aí muito importante e um último ponto que eu acho crucial e a gente já abordou um pouquinho é a primeira reconexão com o nosso sistema familiar inicial pai e mãe as pessoas que nos deram a vida e ele coloca citando Bert Hellinger que o amor adulto quando eu me curo em relação aos meus pais é aprender a não julgá-los e aceitar que eles foram os melhores pais para mim do jeito que eles foram que eles ofereceram amor não na minha expectativa infantil de como eu gostaria que meu pai demonstrasse amor que a minha mãe demonstrasse carinho mas no que eles puderam oferecer e quando a gente faz esse movimento de nos colocar como pequenos diante dos nossos pais a gente consegue uma enxurrada de curas e de libertações para a vida e isso inclui aceitá-los como são nós graças a Deus viemos de uma família muito boa a gente teve algumas dificuldades como família como ser humano mas se a gente olha para fora e vai comparar a nossa história com outras histórias familiares a gente não teve nenhuma dificuldade tivemos um pai bravo que nos puxava a orelha de três meninas mas assim tudo dentro de um saudável agora a gente tem lá fora mães abusivas pais violentadores traições traumas abuso sexual abuso físico humilhações abandono rejeição então a gente vai olhando para histórias eu não sei a sua história de quem está aqui assistindo qual foi a dificuldade qual foi o sofrimento que você vivenciou com o seu pai com a sua mãe mas também não cabe a você julgá-los eles ofereceram o que eles poderiam oferecer então se permitir e não é nem perdão foi um grande aprendizado na constelação nós não perdoamos nós não temos nada que perdoar os nossos pais porque os nossos pais nos deram o que nós temos de mais sagrado que é a nossa vida então quando a gente diz assim tome seu pai e sua mãe honre seu pai e sua mãe não é no intuito de convivência de melação de eu estar junto o tempo todo não é isso mas é olhar para eles e aceitar papai você me deu o que você podia me dar mamãe você me deu o que você podia me dar por mais que tenha doído no meu ego na minha criança na minha história e tem histórias que faz muito jus da dor histórias muito pesadas mas que quando a gente se liberta e aceita a gente não faz isso só pelo outro a gente faz isso por nós pelos nossos filhos pelos nossos netos pela nossa libertação isso não tem preço eu vou citar só uma história de uma uma moça que eu atendi ela até estava Carolina não sei se você lembra ela estava no nosso retiro quando a gente fez o retiro do sagrado feminino ela tinha uma história muito pesada com o pai e a mãe aos 7 anos de idade ela passou por um abuso sexual do pai o pai a violentou sexualmente abusou dela e ela já era bem encorpada aos 7 aninhos isso perdurou até os 13 quando estava na fase ali de 12, 13 anos a mãe descobriu só que a mãe não acreditou numa repulsa a mãe a expulsou de casa com 12 para 13 anos e ela foi morar com a avó então quando eu comecei o atendimento com ela quando ela veio buscar eu também estava bem no começo de atender com as constelações ela veio e aí em mim causou assim nossa como é que eu vou ajudar essa menina a se conectar com o pai e a mãe o pai que a abusou a mãe que a julgou e a expulsou de casa aquilo causou um revertério em mim e aí a gente foi fazendo um trabalho bem árduo até nesse retiro que ela participou foi bem intenso uma constelação em grupo precisou de um trabalho bem profundo porque era uma memória de dor muito grande mas que estava conectada com toda uma ancestralidade rejeição exclusão de outros membros da família então olha como é forte qual é o desafio desta pessoa conseguir se reconectar com o pai e com a mãe que teve uma atitude dessa mas foi o que eles conseguiram oferecer e ali quando ela constelou ela trouxe luz à dinâmica então eu não lembro exatamente mas tinha alguma conexão com uma avó com uma questão da própria ancestralidade eu não lembro se era indígena mas assim que tinha abusos que tinham violência foi trazendo uma história ali tão forte né que depois ela foi vendo puxa meu pai e minha mãe eles ofereceram que eles também herdaram dentro da sua história né e hoje ela se mudou para Portugal né ela estava num relacionamento bem abusivo num namoro bem abusivo ela está numa relação super bacana agora então você olha são nuances né são reflexos de quando você se permite foi doído pra caramba lógico que foi né mas assim ela fez o movimento de olhar pra ele se libertar de levar mais isso pra frente porque quando a gente olha pra nós a cura é você se libertar entendeu infelizmente foi dolorido foi o que passou eu sinto muito por ter passado mas até quando você vai carregar esse peso que está pesado demais pra você então é aí onde inicia a sua cura né aconteceu e até quando isso vai reverberar tão ruim na sua vida de forma tão negativa né e pra gente finalizar até a live o autor traz um caso desse no livro que ele fala de um rapaz que ele é acusado de apropriação indébita pelo sócio e o sócio havia feito uma maracutaia pra ele havia na verdade feito todo um dano na própria empresa e colocou ele como se tivesse sido criminoso e criminou né e dentro das provas de falsificação e tudo o advogado dele na época falou assim olha acho melhor você acertar aceitar o acordo do Ministério Público você pega três anos por apropriação indébita se ir pra julgamento você pode pegar muito mais e ele aceita passados esses três anos ele procura o autor e ele fala Mark eu fui injustiçado agora eu quero vingança eu quero acabar com esse sócio eu quero nossa eu quero pôr fim nele ele chega assim com uma raiva e aí o terapeuta já olha e fala assim e vai investigando o pai dele tinha assassinado o sócio e por falta de prova ele foi absolvido no juro só que a família inteira sabia que ele era o assassino pra que ele a alma dele você tem que entender que isso é inconsciente não é feito aqui na sua mente não a mente pensante que é o ego é com o seu inconsciente o seu conjunto de memórias é o seu corpo completo o que ele fez pra dar justiça àquela pessoa ele acabou respondendo no lugar do pai então aquele pai que havia cometido o assassinato e não respondeu foi absolvido ficou impune ele acabou sendo punido entende e ele buscou aquilo ele aceitou aquilo no sistema porque tudo que você faz gente é uma aceitação Camila onde que eu aceito isso isso é o maior terror sim é a sua alma o seu ego é que está se experienciando o seu ego que passou pelo abuso o ego quando eu falo ego é essa consciência individualizada Camille Camille vai morrer Camille não vai viver pra sempre Camille morre esse corpo morre essa personalidade morre numa outra vida eu vou nascer homem numa outra vida eu vou nascer na Índia numa outra vida eu vou nascer indígena entende? então essa consciência individual quando eu falo ela essa consciência individual vem se experienciar seja no abuso seja sendo punido né no lugar do pai porque a sua alma aceitou a sua alma que é a sua parte superior ela cria um promograma pra você quem é do centro espírita por exemplo vê muito dentro da linha do Allan Kardec quando ele fala você escolheu estar aqui você escolheu as provações então flua com a vida pra vida ser mais leve você escolheu passar por essas coisas pra determinado equilíbrio seja da tua própria reencarnação seja da árvore genealógica em que você vai nascer mas são escolhas nada é por acaso Zíbia Gabarito tem um livro lindo acho que é Gabarito Zíbia Gasparito tem um livro sobre isso então é importante cada um ter um campo de dor e cada um tem a sua intensidade eu não posso medir o campo de dor de um preto quando sofre racismo o homem não pode medir o campo de dor da mulher quando sofre machismo o hétero não pode medir o campo de dor de um gay quando ele sofre homofobia porque cada um tem o seu campo cada um tem a sua história e não existe dores maiores nossa, mas a minha é o que marca a sua a sua é pequenina não cada um está num grau de evolução cada um veio pra determinado aprendizado então não meça a dor de ninguém respeite o que cada um passa e acolha aprenda a fluir com a vida olha, tem coisas que eu não entendo o universo eu não sei porque eu tô passando por isso mas se eu tô passando eu quero que seja leve e gentil esse é o meu lema seja leve e gentil comigo, vida me ensina de uma forma mais tranquila eu não quero aprender na dor isso é crença todo mundo fala isso você aprende na dor você aprende, ah, mas é a dor que te ensina não, você pode aprender no amor é uma escolha tua o sofrimento então eu, desde que eu aprendi isso eu falo pra vida vida, seja leve e gentil comigo que eu aprenda da maneira mais tranquila se eu tiver que passar lá embaixo eu vou passar mas eu quero passar de uma forma leve com a espiritualidade comigo me mostrando o que eu tô curando me mostrando a minha árvore genealógica junto sendo curada me mostrando o mundo sendo curado porque eu não quero mais ficar presa no vitimismo quem já acompanha as outras lives sabe que antes das minhas mudanças o vitimismo era a minha característica ah, coitadinha ah, vítima do sistema o mundo é cruel contra mim eu sou a vítima de tudo hoje já não é mais assim eu assumi o protagonismo da minha vida a minha história também não foi fácil eu tenho as minhas dores eu tenho as minhas lutas assim como todos cada um com o seu grau por isso que é importante você se conhecer buscar a sua árvore ah, nossa, Camila todas as mulheres da minha família são traídas todas nenhuma tem um homem que presta já é um padrão por que você não vai investigar isso? quem foi? onde foi que alguma mulher se sentiu usada na sua família? a ponto de todas as demais honraram dessa maneira ah, Camila todos os homens da minha família são pobres ganham muito dinheiro de repente perdem tudo ninguém sabe ficar com dinheiro já é um padrão vá procurar isso caramba onde foi que todos os homens da minha família se perdeu tanto e que continua passando e a gente não consegue é olhar, gente nada é por acaso olha os padrões da sua vida olha os padrões da sua família e vá olhar vá curar caramba verdade todos os homens aqui se perderam porque foi na época da primeira guerra mundial em que todos os judeus que eram ricos foram já iniciando a crucificação depois pro segunda guerra perderam caramba, Camila é verdade meu avô agora dá um lugar pra ele então é ter essa coragem, gente de movimentação já acabou aquilo de ficar guardando sentado Deus mover a sua vida Deus te deu o livre-arbítrio e Deus só sabe te amar porque dele só provém amor Deus não conhece raiva não conhece iria não conhece ódio não conhece arrogância não conhece nada disso quem conhece isso é você consciência individual Deus só olha pra Camila pra Caroline pra Karine e vê três pontos de luz lindo que ele criou só o resto é você que tá se experienciando assim então se você esperar que Deus mude isso Deus muda a minha vida pelo amor de Deus me tira essa dor do meu pai ele não vai tirar ele só vai te amar ele vai dizer vem cá filho então eu vou te amar eu vou te dar muito amor porque é o que eu sou eu sou amor o resto do sofrimento aí é você que tá segurando então tá na hora dessa movimentação né e é devagarinho devagarinho até Gil escreveu aqui estou avançando nessa questão de não me intimizar fácil não é mas vou tentar avançar fácil não é impossível também não então é coragem quem me conhece cinco anos atrás vê a mudança foi do dia pra noite não foi quem me conhece vê o tanto que eu estudo o tanto que eu me curo o tanto que eu tô em retiro o tanto que eu me observo o tanto que eu peço perdão o tanto que eu entendo que não existe perdão o tanto que eu me desconstruo aí de repente eu me construo de novo de repente eu tenho que desconstruir tudo que eu aprendi pra construir uma nova e é uma loucura porque a vida é assim cada um vivendo a sua vida mas o importante é se movimentar essa é a palavra de hoje movimentação exatamente então aproveitar né pra agradecer o pessoal pra agradecer essa troca riquíssima né porque como a gente sempre diz aqui conforme a gente tá lendo e discutindo isso também vai enriquecendo na nossa vida nós também estamos aí no jardim de infância da evolução espiritual aprendendo sobre nós mesmas evoluindo né mais abertas pra esse movimento então agradecer aí a presença de todos venham semana que vem terça-feira que vem a gente vai trazer dentro do próprio livro a ferramenta da linguagem verbal pra que você consiga identificar um pouco mais desses traumas que você vem herdando pesquisar um pouquinho sobre a sua árvore genealógica ele nos ensina uma ferramenta pra fazer isso né então se permita aí como a Camille bem trouxe a coragem de se movimentar de se permitir olhar pra isso tá se permita esta cura através de você você cura a ancestralidade e os seus descendentes você abre caminho pros seus descendentes tá bom então meninas novamente agradecer e nos despedir aí pra de mais um encontro e que semana que vem olha aqui a mãe tá colocando esse livro está prometendo muitas curas né nossa família o pessoal dando boa noite a Gil aqui comentando que amou a gente agradece porque essa troca aqui só acontece também por causa de vocês né querendo ou não nos motiva a estar aqui pensando que podemos ser contribuição na nossa vida e na vida de cada um de vocês que nos assiste né então boa noite boa noite Carol boa noite Camille eu te vero meus amores até ter boa noite e